Basta acreditar, sou teu anjo aqui, aquilo que parecia impossível, o que é impossível pra você? Impossível pra você não é impossível pra Deus. Olha, quando eu aprendi isso na minha vida, mas renovou tanto a minha força, a minha fé, a minha coragem, você sabe que a palavra de Deus é muito clara, né? O choro pode durar a madrugada, mas ao amanhecer do dia o Senhor seca as lágrimas daquele que está choroso, daquele que está desanimado. Se está choroso e desanimado, posso fazer companhia pra você, posso chegar bem pertinho aqui e dizer assim, deixa eu rezar por você, vai? Se você me deixar rezar até as 5 horas da tarde, eu prometo que você vai sentir uma paz, como há muito tempo você não sente. Mas, Alcides, eu estou sem força, eu estou entregue. Alcides, eu estou aqui no meu sofá, sentado, já não sei mais o que fazer. Ó, fica nesse sofá mais um minutinho, porque eu quero preparar o Brasil todo pra rezar comigo. Você vai ver como é que você vai estar no final desse programa. Você vai estar em pé, com força, coragem, olhando pra frente e decidido, decidida a fazer sua vida valer ainda mais a pena. Vai! Tá só começando? Escolha da vida. 4 e 17. Vai lá! Sabe que as pessoas mais felizes que eu conheço têm alguns comportamentos bem específicos. Quer saber alguma coisa sobre isso? Deixa eu te explicar. Primeira coisa, as pessoas que eu conheço que são mais felizes, elas são gratas em relação à vida, elas têm gratidão, elas são gratas pela vida, elas são gratas por aquilo que elas recebem, por aquilo que elas conquistam, pela força que elas têm. Elas já amanhecem o dia, já dizendo obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Agora, até as dificuldades, as pessoas felizes que eu conheço, até as dificuldades dizem, Senhor, eu te louvo, te louvo na alegria, te louvo na dor, te louvo agora, Senhor, tudo que está me acontecendo, te louvo pelos meus filhos, pela dor de cabeça que esses filhos estão dando, te louvo, Senhor. Gratidão. Segunda coisa que é característica das pessoas que são pessoas de bem com a vida, curiosidade. Você já percebeu? Mas não é assim, curiosidade mórbida, uma curiosidade que destrói, uma curiosidade ruim. É uma curiosidade bacana em relação à vida. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que eu acho que é bem feliz, é uma senhora já de cabelinho tudo branquinho assim, está sempre procurando um livro novo para ela ler. As pessoas que são mais felizes, elas estão sempre interessadas e abertas a aprender, a dar passos. Você já percebeu que as pessoas mais se infelizes de bem com a vida procuram cultivar relacionamentos mais profundos, não ficam preocupados em ter um milhão de amigos, isso é bobagem. Estão preocupados em ter alguns amigos ou algumas pessoas que elas podem inclusive abrir o coração e falar, falar daquilo que estão sentindo, daquilo que estão vivendo, como é importante a gente ter isso. Tem uma canção que é tão bonita, ela diz isso, abra seu coração para alguém que será capaz de, assim, entender você. Não abra seu coração para qualquer pessoa, porque às vezes se começa abrindo o coração e depois essa pessoa, meu Deus do céu, ela trai você, ela pega essa informação e usa contra você. Deixe-me dizer, as pessoas boas que eu conheço, são as pessoas felizes que eu conheço, de bem com a vida que eu conheço, abrem o coração escolhendo para quem é que eu revelo as minhas intimidades, as coisas que sinto, as coisas que vivo. As pessoas boas estão repletas de esperança, sabe? No mundo tão difícil que a gente está vivendo, as pessoas boas, elas têm um olhar de esperança, mas estamos vivendo com tanto sofrimento, eu sei, mas isso vai passar, Deus é mais do que esse sofrimento que eu estou vivendo. E é verdade também que em alguns momentos a gente chora, né? Mesmo as pessoas felizes, tem dia que chora. Olha essa canção aí, olha lá. Não chore para quem não sabe decifrar, para quem não merece. Não abra o coração para quem não merece. E uma outra característica, as pessoas confiam. As pessoas que são felizes, de bem com a vida, elas confiam. Confiam nos outros, confiam em Deus, mas dá o sítio de vez em quando, toma uma invertida. Claro, agora vou ser bem sincero com você, eu não vou passar a vida não acreditando em ninguém. Não, eu vou lá comprar o meu pãozinho lá na padaria, eu vou acreditar que ele fez o melhor pão que podia ter feito. Eu quero acreditar que as pessoas que se aproximam de mim são pessoas boas. Isso não é ser ingênuo, gente. É dar uma oportunidade para que a humanidade seja melhor. Vou fazer uma oração e você vai rezar junto comigo. Fica comigo, Senhor. Fica comigo. Quando a noite na minha vida se aproxima, fica comigo, Senhor. Nos momentos de escuridão, vem ser meu companheiro. Fica comigo, Senhor. Quando alguém falar alguma coisa para me chatear, me magoar, e eu sentir vontade de chorar, fica comigo, Senhor. Nas horas de trevas, quando a tristeza vier aqui no coração e não quiser mais ir embora, fica comigo, Senhor. Faz-me sentir Tua presença. Vai me alertando, Senhor. Quando é que eu devo ser puro como as aves e esperto como as serpentes? Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Fica comigo. Fica comigo, estou me sentindo só. Só o Teu amor, vem me renovar. Estou aqui, pronto para entregar. Meu orgulho, minhas lágrimas. Os meus medos... Pronto para entregar para Ti, Senhor. Meu orgulho, minhas lágrimas. Ó, tem muito programa pela frente, eu quero você rezando comigo, quero fazer um programa cada dia mais, segundo aquilo que você precisa. Nós estamos vivendo tempos que, para todos nós, estão sendo difíceis. Tempos difíceis. E essa pandemia tem desanimado muita gente. A gente não pode esquecer que nessa pandemia também tem muita gente solidária, tem muita gente fazendo coisas boas. Eu tenho lido algumas notícias na internet, eu tenho visto coisas bonitas acontecendo. Natanzinho me mostrou, por exemplo, uma matéria, ó, a solidariedade se multiplica durante a pandemia de Covid-19. É isso, minha gente. Ó, tem outra aqui, ó. Ambev recebe prêmio da ONU por ações de solidariedade durante a pandemia. Tá aí, ó. Tem muita gente fazendo aquilo que, sabe, precisa ser feito. Ser solidário. Tem alguém sofrendo aí perto de você? Não fica indiferente, não. Ah, Dalsinho, estou de braço cruzado aqui, não sei bem o que fazer. Faz alguma coisa. A Cristina escreveu pra gente nesses dias, contando como é que ela está enfrentando essa tal de pandemia. Olha o que ela disse. Vai lá. Quero pedir orações por todos nós profissionais da área da saúde. Estamos nesta luta contra o invisível e o nosso psicológico está muito abalado. Peço que rezem por todos nós e que Deus nos dê forças nesta jornada. Abraços, Cristina. Eu vou rezar, sim, pelos profissionais da saúde, mas eu quero pedir a presença dos anjos. A gente está agora em alguns estados ainda em evolução da Covid. Em outros estados as coisas estão mais serenas. Tem outros estados que a gente está num platô, como eles chamam, né? Que atingiu um certo nível e a gente está ali se mantendo. Não piora, mas também não melhora. Vamos pedir pelos profissionais da saúde? Médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas e também todos aqueles profissionais que são cuidadores. Hoje, logo de manhã, encontrei uma senhora no elevador e ela disse assim, eu sou cuidadora da Alcides e nesses tempos eu tenho ensinado muita gente a rezar. Eu fiquei tão feliz com aquilo. Uma cuidadora que se preocupa, sim, com o cuidado, né? Com o exercício que aquela pessoa que está doentinha está precisando, mas se preocupa também com a parte espiritual. Vou pedir a presença dos anjos. São Rafael Arcanjo, liberta o mundo desse vírus. Traz a cura para o nosso povo, para a nossa gente. São Rafael, estende sobre todos aqueles que estão doentes as asas dos teus anjos. Em sinal de proteção, cuida das famílias, dos que mais sofrem. Alivia as dores, as preocupações daqueles que estão angustiados. Afasta esse coronavírus das nossas casas. Que os males todos se afastem. Eu peço como um escudo a presença dos anjos. Reveste o nosso corpo de coragem contra os nossos inimigos visíveis e invisíveis. Reveste-nos de força. Reveste-nos de fé. Reveste-nos de coragem, de ânimo. Nos dá sabedoria, determinação. Enxuga as nossas lágrimas. Cuida dos profissionais da saúde. Cuida de nós, colocando os teus anjos. São Rafael, cuida de mim. São Rafael, cuida daqueles que o meu coração tanto ama. Cuida de todos aqueles que agora rezam comigo. São Rafael, roga por nós. Eu posso pedir o nome de uma pessoa que você muito ama. E que você gostaria muito que essa pessoa tivesse o coração tocado, curado, restaurado. Ou alguém que está precisando de saúde. Se me dá o nome dessa pessoa. Eu quero, no finalzinho do programa, consagrar esse alguém ao coração de Nossa Senhora. Já, já. Deixa eu te dizer uma coisa. A Virgínia me escreveu. E ela é de Belmiro Braga, lá em Minas Gerais. E ela disse assim, ó. A Paloma, acompanho o programa todos os dias. As orações me fazem companhia, porque tenho uma vida muito sofrida. Desde que perdi meus dois filhos, deixo a TV ligada o dia todo na Rede Vida. É minha luz e minha família. Obrigado por rezar por nós. E que Deus abençoe todos dessa emissora. Que Deus te abençoe também, viu? A Paloma me escreveu. E ela disse assim, eu conheci suas orações pelo meu esposo. Ele gostava muito dos seus programas, mas eu nunca queria assistir com ele. Um dia eu parei pra assistir e desde então nunca mais abandonei. Às vezes parece que você tá falando comigo. Gosto muito. Paloma, Deus te abençoe, filha. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu falei agora há pouco sobre pessoas felizes, alegres, mas pessoas alegres também choram. E você sabe por que é que a gente chora? Tem um VT que vai explicar direitinho por que é que a gente chora. Vai lá. Você sabe o porquê choramos? Chorar também é uma forma de comunicação. O choro é a nossa primeira forma de expressar os sentimentos quando ainda somos crianças. Mas e quando ficamos adultos? Por que choramos? Os estudiosos acreditam que a função do choro é despertar empatia no outro e estimular a ajuda em momentos de necessidade. Por ser uma reação involuntária do corpo, o choro é mais eficaz do que um pedido de ajuda verbal. Você pode até dizer que está com dor, mas isso não é tão convincente quanto chorar de dor. Elas demonstram que o indivíduo não está conseguindo lidar com aquele sentimento sozinho, o que faz com que outra pessoa se aproxime para dar apoio emocional. Mas e quando choramos sozinhos sem ninguém ver? O choro também libera hormônios que aliviam a tristeza e a dor. A substância encefalina, encontrada nas lágrimas emocionais, funciona quase como um analgésico, com ação semelhante à da morfina, um remédio para a dor. Além disso, já se sabe que expressar as emoções, seja de forma verbal ou não, alivia as tensões e ajuda a entender a tristeza. É por isso que você se sente melhor depois de colocar o choro para fora. Segurar o choro significa reprimir alguns sentimentos, tornando mais difícil lidar com eles. Médicos e psicólogos recomendam chorar para liberar as emoções, mesmo que seja sozinho no quarto. De vez em quando você vai pegar e vai entrar no quarto sozinho. Já fiz isso tantas vezes. Chora ali. Não era desse jeito, eu não falei com essa intenção. A pessoa entendeu mal. Abre o coração, desabafa com Deus. Abre o coração e fala das coisas que você está vivendo. Fala das suas tristezas, das suas alegrias, das suas decepções. Fala das suas tristezas, das suas alegrias, das suas alegrias, das suas alegrias. Eu fico imaginando Nossa Senhora diante da cruz de Jesus. Certamente com o coração contrito, né? Chorando silenciosamente, né? E eu aprendi uma oração. É dedicada à Nossa Senhora da Esperança. Eu vou fazer essa oração daqui a pouquinho. Tem muito programa pela frente. Vamos lá. Sabe que nesses dias eu aprendi uma oração muito especial à Nossa Senhora da Esperança. E eu queria que você que está em casa agora, se colocasse meu nome em oração, pedindo a Nossa Senhora, me dá esperança, mãe. Renova minhas forças. Traz dos céus o presente que eu mais preciso. E Nossa Senhora sabe daquilo que você está mais precisando. De Ibitinga, por exemplo, a Catiuxa, está dizendo assim, peço oração, Dalsides. Seu programa é uma bênção. Eu peço pelo meu namoro com o Renato Mariano. Vamos pedir esperança para esse relacionamento, filha. A Maria Aparecida, de Manduri, ela está dizendo assim, Dalsides. Eu peço para você rezar para o meu filho, João Paulo, minha filha Tamires, minha filha Elisângela, minha filha Rosemeire. Vou rezar por todos eles. Se você que está em casa, me dá o nome de alguém. Vamos rezar juntos? Vem cá. Vamos rezar juntos? Vem comigo agora. Vai me dando o nome. Qual é o nome dessa pessoa que você tanto ama? Se coloca agora diante dessa imagem de Nossa Senhora e diga a Nossa Senhora assim. Senhora da esperança, tua alegria era fazer a vontade de Deus. Tua vida era estar atenta às necessidades dos outros. Intercede por nós. Quando nossa fé vacila, quando somos tentados a desesperar, Senhora da esperança, intercede por nós. Quando fechamos o coração, quando consentimos à injustiça, Senhora da esperança, intercede por nós. Quando parece ser difícil seguir o teu filho, quando nos cansamos de fazer o bem, Senhora da esperança, intercede por nós. Quando o não se antecipa ao nosso sim, Leva-nos a Jesus Cristo, Nossa verdadeira esperança. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. E esse é o momento de você se colocar mesmo no coração de Jesus e pedir que esse coração de Jesus traga bênçãos e graças que você mais necessita. Dalsides, meu marido se suicidou. Foi muito traumático para mim e para os meus filhos. Está muito difícil recomeçar a vida. O sofrimento é grande, você pode me dar um conselho? Jussara. Jussara, eu quero que você saiba que desde o momento que eu li a sua cartinha, eu comecei a colocar você e sua família em oração. Perder alguém nunca é fácil, né? E é um momento delicado que você está vivendo, um momento de sofrimento, ainda mais num caso de suicídio. Uma coisa comum é as pessoas que estão assim ao lado começam a se perguntar muitas vezes, será que eu fiz alguma coisa? Será que a culpa é minha? O que é que eu poderia ter feito para que isso não acontecesse? Você não tem nenhuma culpa, filha. Nenhuma. Ah, mas é que a gente discutiu tal dia. Eu também já discuti com tantas pessoas e essas pessoas não necessariamente acabaram fazendo aquilo que acabou acontecendo na sua casa. Você não está sozinha, Deus está com você, conversa com Ele, confia nele e pede forças a Ele. Vamos rezar nossa novena? Todos os pensamentos que não são bons que saiam da nossa cabeça e pelo descanso eterno daqueles que nós amamos. Vamos lá. Eu te louvo, Senhor. Pela minha saúde, eu te louvo, Senhor. Pela minha doença, eu te louvo, Senhor, por tudo. Pelas minhas alegrias, pelas minhas tristezas, pelo meu corpo, eu te louvo, Senhor. E eu peço, traz o Teu Santo Espírito sobre mim, que todo o nervosismo se afaste, cuida do meu sistema nervoso, Senhor. Cuida. Assim como o profeta Jeremias, eu clamo, cura-me, Senhor. Cura-me. E eu sei que eu ficarei curado. Salva-me, Senhor. E eu sei que eu ficarei salvo. Eu serei salvo. Eu quero ser curado, Senhor. Eu preciso de toda angústia. Eu quero ser curado de toda a tristeza, das minhas fobias, histerias. Senhor, que nenhuma alucinação me perturbe, que nenhum pensamento negativo tenha poder e força sobre mim. Eu peço em relação ao meu passado, a reconciliação comigo mesmo. Tudo aquilo que é a obsessão em relação ao passado ou ao futuro. Eu peço, Senhor, cura-me. Cura-me dos meus distúrbios de comportamento, dos meus traumas. Cura-me, Senhor. Daqueles traumas que eu trago da vida lá no útero da minha mãe. Cura-me, Senhor. Das lembranças dolorosas do passado. Cura-me, Senhor. E eu peço nesse momento, Senhor, venha, meu socorro pela intercessão de Nossa Senhora, que eu tanto amo. Eu peço, Senhora minha e minha mãe, venha em socorro deste filho que nesse momento clama, pede. Venha em socorro desta filha que agora reza comigo. Passa à frente, Mãe. Passa à frente da minha casa, das minhas preocupações, da minha família, passa à frente da minha saúde, passa à frente dos meus relacionamentos, passa à frente dos meus impossíveis. Passa à frente, Mãe, e vai conduzindo, restaurando, cuidando. eu creio, a Senhora, tudo pode junto ao Teu Filho Jesus. Eu já pedi tantas coisas a Ele. Pede agora, Mãe, com a Tua intercessão, eu tenho certeza que bênçãos e graças serão derramadas sobre mim, sobre a minha família e sobre aqueles que agora rezam comigo. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Réal. Amém.